A BOLA TV A BOLA TV Eu ultimamente tenho sido um bocadinho mal Tens acertado Para o lado do Benfica A Pivô Patrícia A Rícia, exatamente Oliveira do Madeira Sado de facto também A mostrar as suas credenciais Que são boas e muitas Já ontem o Madeira Sado mais uma vez também A subir o marcador, a deixar aqui o marcador Na diferença de dois golos Ataque Atrapalhado do Madeira Sado A dar origem a um contra-ataque E uma bola mais em jeito Do que em força E Ana Cláudia Silva A não perdoar Da Isabel Góis Que ainda Não perdeu para mim O estatuto do MVP Importantes para o seu Palmeiras Mas a verdade é que estas duas equipas Têm dominado estas duas últimas épocas E Estão aqui A demonstrar Que o resultado pode pender Para qualquer um dos leis E cá está Olha o Benfica A demonstrar também Que aquilo que está escrito Nos pequenoais Sabemos todos Porque já se o comunicado Oficial da Federação No handball feminino Também vão acontecer Ajustamentos Ajustes Portanto Em termos Quero em termos de equipas De facto tem sido Uma variante Que tem crescido E tem efetivamente Muitas hipóteses E neste momento Olha quem tem 29, 29 Perdão 28 minutos E 30 segundos Para jogar E lá está Tal e qual Como Os manuais Saída do time out Golo Para o Benfica Benfica na frente do marcador O Madeira Sade Muito bem A arrastar esta defensiva A ganhar aqui A ponta direita Esta é uma ação Vai construir este ataque Ainda Não há Sinal Para jogo passivo Vai marcar Exatamente Mas Agora Vai haver Mais um time out O time out O treinador Do Madeira Sade Não vai perder Esta oportunidade Porque Vamos ver o que se vai sair ali Autorização para marcar Uma simulação ainda Mas A defesa Do Benfica Interceta a bola E o Madeira Sade Fica Carlos Santana Como se fosse uma dizia Morre na praia Não é? O troféu Da Taça de Portugal 2022 2022-2023 Que Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite